Estação TJ informa. A Justiça Estadual negou o recurso contra os ex-agentes da dupla sertaneja de Mato Grosso, Pedro Henrique Fernando. Os ex-assessores se recusaram a prestar contas dos serviços de agenciamento prestados aos cantores. Em setembro de 2015, a dupla juizou uma ação de prestação de contas contra seus ex-agentes, Flávio Henrique de Oliveira, Fernando Borges Costa e PHF Produções Artísticas. Eles declaram serem artistas de sucesso com uma arrecadação anual de R$ 3,5 milhões e queriam a prestação de contas do período em que os citados agenciaram suas carreiras. Já os ex-agentes alegaram que não poderiam prestar contas porque não restaram créditos ou débitos em aberto e também porque já tinham prescrito o direito da dupla em requerer satisfações sobre o agenciamento após cinco anos do ocorrido. Os argumentos dos ex-agentes não foram aceitos tanto na 11ª Vara Cível do Fórum de Cuiabá como na 4ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça. O presidente da Câmara, desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, apontou que os cantores têm o direito de exigir as contas dos seus agentes, considerando que o prazo prescrição da documentação neste caso é de 10 anos. Na Rádio Agência Estação TJ, Geisa de Oliveira.